Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do Youtube. E hoje pessoal com uma Chevrolet Spin LTZ, ano de fabricação 2015, modelo 2016. Lembrando pessoal, o cliente, ele não conhecia nossa loja, passou a conhecer através dos vídeos do Youtube. E ele veio lá do braço pessoal, no caso ele instalou uma fita de LED nesse carro aqui, nos faróis, com a função de lanterna e seta sequencial. Só que quando ele liga o carro, ela está toda falhada né pessoal. E aí ele contatou a gente para poder instalar uma nova fita de LED. No caso, nesse caso vai precisar instalar um relê também tá pessoal. A gente vai instalar esse relêzinho aqui, cinco pinos. E vai instalar esse par de fita de LED da marca Hayek, que é a melhor de 60cm. Eu vou ligar o carro, mostrar para vocês aí como que tá. No caso, essa é a chave do carro. Vamos lá pessoal. Da partida aqui o carro tem aí apenas 88.000 km, é 2015. Vou ligar aqui pessoal, para vocês poderem ver ó, a lanterna. Olha que da hora. Só que aí pessoal, ele fica assim perfeito, mas aí ele já apaga. Aí ele fica só esse pedacinho aqui aceso. E aí ó, quando dá certo, fica entrando em conjunto ó. Lá em cima também. Então é isso aí pessoal, a gente vai retirar essas duas fitas de LED. E vamos instalar a nossa, que é da Hayek, que é uma excelente marca né, tem garantia de seis meses. E com o relêzinho auxiliar, só não fica acontecendo isso. Não ficar pescando, não ficar oscilando. Então vamos começar o trabalho. O carro chegou assim. E agora acompanha com as fitas novas instaladas. Ah, outra coisa pessoal, a gente também vai trocar essas lâmpadas de teto ó. São duas lâmpadas aqui frontais, são amarelas, a gente vai substituir por LED. E lá atrás também é uma amarela, também iremos substituir por LED. Quando fecha a porta aqui, ela apaga 100%. Tanto aqui, como lá. Se abrir a porta, aí ela já acende, tanto aquela como essa. Agora acompanha o projeto aí, das três lâmpadas de teto de LED e das fitas frontais do farol. Acompanha esse projeto. Bom rapaziada, é isso aí. Então, Chevrolet Spin finalizada. Já fizemos a troca, a substituição das fitas. Essa fita de LED agora é a nossa já. O acabamento aqui perfeito ó. É imperceptível pessoal, nem parece que tem uma fita de LED aqui. Quando ela está apagada né. Mesma coisa aqui o acabamento ó. Ficou bem legal. E aí, o carro está ligado pessoal. Só que o cliente, ele não quis na função pós-chave. Ele quis na lanterna. Então, toda vez que ele liga a lanterna, que acende essa lâmpada aqui, a fita acende junto. No caso, ele vai acender a lanterna agora. Isso aí pessoal, que legal. Lembrando que ele deixou tudo original aqui. Lâmpada da lanterna amarela. Farol baixo amarelo, milho amarelo. Tudo original. Muita coisa de diferente é a fita de LED né. Ficou bem legal. Ficou diferente né. Ele vai dar a seta para esse lado aqui agora. Olha que legal. Seta sequencial aqui o efeito dela. Efeito dinâmico. Para quem olha de lado também. Tira da seta. Volta para a lanterna. Seta de novo. Volta para a lanterna. Agora ele vai dar a seta para esse lado. Olha que legal pessoal. O bom é que ela é tão forte. Parece que tem uma seta aqui dentro também. E ela reluz aqui com a lente de dentro do farol. Fica bem diferente. Bem diferenciada. Tira da seta. Volta para a lanterna. Agora o que a gente vai dar o pisca alerta. Vai apertar o botão lá no meio do painel. Pisca alerta. Para piscar as duas. Olha que legal. Vai tirar do pisca. Vai voltar as duas para a lanterna. E aí pessoal. Além disso a gente também fez a troca aqui das lâmpadas internas. Se abrir a porta elas acendem. Por sinal bem forte. E se fechar a porta ela apaga 100%. Porque ela tem o sistema câmbio dos cancele. Está vendo pessoal. Ela não fica roubando carga. Ela apaga 100%. Lá atrás também a gente colocou. Por causa aqui atrás era uma lâmpada amarela. E agora é LED também. Então é isso aí pessoal. Projetinho muito top. Mais uma Chevrolet Spin. Já fazemos bastante aqui na loja. E vamos colocar muitas no YouTube. Porque é um carro que tem bastante na rua também. E é um carro que não tem tantos projetos. Né pessoal. Então a gente vai inovar. Vai fazer alguma coisa a mais aí. Para deixar o carro mais da hora. Mais diferenciado. Então é isso. Para você que está vindo pelo YouTube. 5% de desconto. Endereço. Telefone. Tudo lá na descrição do vídeo. Está lá na descrição pessoal. É só ir lá. Que o número está lá. O endereço está lá. Chama. Passa o orçamento. E a gente se horária. É nóis família. Tamo junto.